E Presidente Prudente vive uma epidemia de dengue. São quase 8 mil casos e 9 pessoas já morreram com a doença este ano. O trabalho de nebulização segue nos bairros com maior incidência. Os trabalhos de combate ao mosquito seguem intensificados. Hoje, equipes da Superintendência de Controle de Endemias e da Vigilância Epidemiológica realizaram nebulização costal em bairros próximos à Santa Casa. Os números da doença avançam em alta velocidade. Em apenas uma semana, foram confirmados mais mil casos. Prudente atinge quase 8 mil registros da doença e contabiliza 9 mortes. Número maior que todo o ano passado, que foram 6. A gente sabe que a dengue é uma doença viral, que tem efeitos importantíssimos na saúde do indivíduo e pode levar à morte. Então, a gente precisa ligar esse alerta geral, todo mundo, população, poder público, sociedade, de um modo geral, porque a gente trabalha em conjunto para a gente vencer essa batalha. Na cidade, são três centros de atendimento exclusivos para a dengue. Um foi adaptado no Centro Cultural Matarazzo. Por dia, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as três unidades atendem de 800 a 1.000 pessoas. Para conter esse crescimento de casos e afastar o perigo, são realizadas ações como a nebulização, um trabalho que depende do apoio da população. Os agentes entram nos quintais das casas e os moradores precisam autorizar. Eles são orientados a retirar roupas do varal, deixar janelas e portas abertas e é necessário proteger os animais. Para barrar a proliferação do mosquito, cada um precisa fazer sua parte. A minha ex-mulher pegou, a filha pegou esses dias, o marido dela pegou, o sogro pegou. O meu começou com aquela coceira no corpo, não pode coçar. Aqui a gente está sempre fazendo vistoria, né, diariamente. A gente fica monitorando para ver se fica algum foco, né. Porque a gente está aí numa epidemia aí muito forte, bastante gente pegando o vírus, né, e a gente tem que cuidar para não colocar a vida de ninguém em risco, né. É isso mesmo, gente. É vida em risco, né. Em Prudente a situação está muito complicada, né. Meus pais moram em Prudente, meu pai teve dengue, passou bem mal, graças a Deus ele está bem agora, mas foi um susto, né, porque é bastante complicado. Então a prefeitura está aí fazendo a parte dela, mas todo mundo não pode deixar de ter todos os cuidados que vocês já sabem, né, que é não deixar a água parada, etc. Vamos ter atenção nessa questão aí que é muito importante. Já passou da hora de prestar atenção nisso, né.